Adição algébrica Muito bem Então quando nós estamos adicionando números inteiros O que são números inteiros? Números inteiros Números inteiros São aqueles números que podem ser positivos ou negativos Por exemplo, menos 3, 2, 5, menos 10 Entra dentro também dos números inteiros do zero Eles são inteiros, o concursal não tem nem parte decimal Não vai aparecer infração Eles podem ser positivos ou negativos Então imagine a seguinte situação 2 mais 5 Bem básico Todos os dois números são positivos Então 2 mais 5, como nós já sabemos, é 7 E a regra vai valer se fosse Menos 2, menos 5 Os dois elementos têm o mesmo sinal Resultado, menos 7 E se tivéssemos os sinais invertidos? Menos 2, mais 5 Já quando os sinais são contrários Nós vamos agora, em vez de somar Nós vamos subtrair e colocar o sinal maior No caso aqui, a resposta Mais 3, mais 2, mais 2, menos 5 Mesma coisa Subtraímos e colocamos o sinal do número maior Que no caso era o 5 Então a regra fica bem clara Aqui nas duas repartições Se os sinais são iguais Somamos e permanecemos o sinal Se os sinais são diferentes Nós subtraímos e colocamos o sinal do número maior Não tem como errar Então, isso aqui é adição algébrica Lembro que pode aparecer com 2, 3, 4, 5, 10 números N números Mas é só seguir esse padrão Que vocês vão acertar Que vocês vão acertar